Quero que você fale do legado que você quer deixar e quando eu digo legado não são só bens materiais, digo de aprendizado, o que você quer pra vida dele? Eu quero muita proteção pro meu filho, que ele seja rodeado de pessoas confiáveis, inspiradoras, pessoas motivacionais, a gente precisa se cercar de gente assim, converso muito com ele sobre isso. Eu quero deixar pro Jorge todo esse aprendizado que eu passo pra ele diariamente das minhas experiências e ele me ensina muito também, me ensina a ser mais tranquila, mais racional. O Jorge, apesar dele ser mais novo, ser meu filho, ele tem essa coisa mais tranquila, ele não é agitado que nem eu. É um efeito chá de camomila pra você, né? Ele é mais assim, sabe, eu lembro que teve uma época que eu andava muito assim, eufórica lá, 2021, aqueles babados tudo, e eu falava, ai, eu vou lá no Twitter falar que não é isso. E aí ele falava, não? Às vezes ele me via pegando o celular, ele, não? Pra que que você vai twittar isso? Aí eu falava, ah, é, né? Daí ele falava, eu sei que você não é isso, você sabe que você não é isso. Isso ele com o quê? Uns 15 anos, né? Tava com uns 15, é. Olha a sabedoria dele, né? Eu tinha 15 anos, ele é muito sábio, ele já me ensinou sobre ciúmes. Coisa que seu pai também te ensinou. É, sim. Então você aprende na geração anterior e na geração que vem depois de você. E ensina também pra geração anterior e pra que vem depois de você. Sim, essa foto aqui é muito especial, foi o dia que ele cantou comigo no Serginho. E eu fiquei surpresa esse dia, porque a desenvoltura dele com o público, com a plateia, eu falei, nossa. E ele gravou já o rap dele. Ele gravou? Gravou um rap com os amigos, me mostrou e eu fiquei assim, muito emocionada. Porque ele tem um flow, a voz dele é grave, uma voz grave. E aí eu falo pra ele ficar ouvindo o Seu Jorge, pra treinar o vocal. É, o Seu Jorge. Jorge, inclusive o nome dele é Jorge, por causa dos Jorges da nossa música brasileira. Jorge Aragão, Jorge Ben Jorge, Seu Jorge e Jorge Voicil. Que lindo, que lindo. Então eu tenho certeza que o Jorge vai ter muita proteção na caminhada dele, assim como você deseja. Sim, ele é um menino muito querido, um cara do bem, eu ensinei ele a ser do bem, não um bonzinho, né? Se não... É, porque afinal também o fruto não cai tão longe da árvore, né? Vai mexer com o Jorge. Ele tem argumento. Claro. Ele é um menino tranquilo, mas ele sabe muito bem argumentar, assim, né? E é porque ele é tranquilo que ele consegue organizar os pensamentos e não baixar a cabeça. Exatamente, baixar a cabeça já vai. É isso.